E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom né? Pois é, vamos largar de enrola aqui, vídeo rápido, tá? Não vai ser, peraí, deixa eu tirar um... Aí, isso não vai ser vídeo muito demorado, mas vamos ao que interessa. Eu vim apresentar o que aí? Já viu pelo título aí, né? É, pois é. Então, é os misturadores, tanto de ração para porco e ração para as vacas. As vacas aqui, a gente já colocou um pouco de palha aqui, ó. E dos porcos aqui, eu já coloquei para adiantar o vídeo, que eu não vou ficar aqui esperando. Ah, é oito minutos de vídeo. Não, dane, se der um minuto, dois minutos, tá bom, ó. Aqui você vai colocar essas coisas. Vamos lá, vamos abrir aqui. O que você vai precisar aqui para a ração dos porcos? Eu já coloquei trigo, batata e milho. Simples assim. É o que vai produzir isso aqui, ó. Vai produzir cada 500 deles, né? 1.500, são 3.500, certo? Olha lá. O ciclo do mês, 24, né? O custo de produção, 60 ao mês. A ração mista, o que nós vamos colocar? Todo mundo já sabe, né? Essa aqui é um pouquinho diferente. Você não coloca feno, tá? Você coloca capim. Mas pode fazer o teste? Vamos fazer o teste se ela aceita também o feno, tá? Vamos ver se ela vai ficar aceita. Eu não tinha feito o teste ainda. Eu vou fazer aqui com vocês. A silagem é palha. Tá, vamos continuar? Vamos começar? Aqui no No Man's, que é o mapa que nós estamos, Tem um localzinho ali, hein? O botão tava ligado, mas que tipo, né? Tem um lugar ali que vocês já compram, né? Só que como eu não tô assim... Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Acabou que nós conversamos um pouquinho aqui, né? Pera aí, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Lá na plataforma Trovo, que é onde a gente faz live, Lá na roxinha, segunda roxinha. Não, lá é verdinha, né? É roxinha, não. Roxinha é fraca. Ah, ah. Tô fora da roxinha. Então vamos, voltaram ao raciocínio. Lá na verdinha, como diz o outro, né? Isso, tem nome pra cor, pra tudo, né? Azulinha, roxinha, vermelhinha. É. Daqui a uns dias tem um arco-íris inteiro. Você besta? É. É, então vamos lá. Então, misericórdia. O que que eu tô fazendo da minha vida? Apresentando mods. É. Isso. É o que o povo gosta, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora o... Vamos fazer o teste com o feno primeiro? Não. Vamos fazer o teste com o feno. Vai, vamos fazer. Fazer o teste com o feno um pouco aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Lá na plataforma, nós estamos fazendo um servidorzinho lá. Não é dedicado? Não, não é dedicado, porque eu não vou jogar meu dinheiro no mato. Simplesmente estamos jogando lá, montando essa fazenda aqui do zero. Desafiaram eu lá. Começar desde o campo 1 até comprar o último campo. Nos casos é 1, 2, 3. Vocês já conhecem o mapa. Não sei se eu abri PDA pra mostrar nada, né? Esse aqui não é o dela. Vamos ver se vai aceitar. Não, ela não aceita. Então eles mudaram mesmo pra capim. Ainda vai fazer o jeitinho brasileiro aqui, né? O jeitinho brasileiro maravilhoso. Capim, tá bom? Vamos carregar o capimzinho aqui. E assim, os links vai estar aí na descrição. Só que lá na Trovo tem os comandos. E lá, quem estiver lá na live, estiver assistindo, vai colocar lá, exclamação mods FS22. Apesar que eu tirei o link do FS19. Mas vai pôr lá. Exclamação mods FS22. Vai estar o pack de mods que eu tô usando lá. Vamos embora pôr aqui logo. Vamos ficar andando lá não. Que eu não tenho tempo a perder. E muito menos vocês, né? Porque vocês estão doidinhos pra pegar o mod logo. Pra jogar. Que eu sei muito bem. Conheço vocês, né, camada? E aí, ó. Pronto. Só que aí tem um porém. A hora que você acabou de descarregar aqui. O que você... Faz aqui, ó. Aqui. Se você tá simulando. Você vem aqui na engrenagem. Aqui na chavinha. Aqui. E faz aqui. Se você tá com credito aqui, lógico. Se você pôs isso aqui, é porque tu tem bastante preguiça, né? Aí você vai clicar aqui e vai ativar ela aqui. Mas se você não quiser ativar ela aqui também. Encosta aqui. Aperta a letra R. E você vai ativar ela aqui. Tá bom? Pronto. Barulheira do Zetelo. E já tá produzindo a tua... Ah... Vamos ali pra vocês verem a ração dos porcos. Que eu fiz bastante. Pra vocês verem que o negócio funciona, né? O link original desse mod aqui. Eu poderia ter colocado. Mas é uma página muito complicada. E eu sei que o pessoal tem preguiça e medo de logar. Então... Coloquei logo o link direto. Né? Pra página lá. Que lá só entra quem é inscrito lá, né? E eu resolvi trazer o pessoal aí. O pessoal me pediu. E sobre o tutorial do GPS. E já tem um tutorial do GPS aí, ó. No canal. É a mesma coisa. Não mudou nada o GPS. Do 22 pro 19. Entendeu? Então é só vocês irem lá no vídeo. Tá? Talvez eu deixo o card aí. Se eu não ficar com preguiça, né? Eu deixo o card aí pra vocês. Tá bom? E depois a gente vai trazer mais mods. Tá? Dependendo do jeito que vocês veem a série aí. Que a gente vai fazer. Na prazer tá mais. Porque eu não vou ficar fazendo vídeo. Pra um pouquinho no canal. De sériezinha. De coisinha. Não tem mais essa infantilidade, tá? O meu negócio agora. A Celaria tá me tomando muito tempo. Agradecer o pessoal. Os parceiros aqui do YouTube. Que foram todos lá pra Trovo. Que tá lá ajudando nós. Tá? E também o pessoal que me ajuda muito lá na Celaria. Que também, lógico. É. Com as propagandas. As coisas aí. O link é o Instagram. Talvez eu vou deixar aqui nos comentários fixados. O link também do mod. Vai tá no primeiro comentário aí, né? Que eu vou fixar. Porque o YouTube tá uma jaguarice sobre links na descrição. Então eu prefiro pôr nada lá, né? Já que ele tá de enjoeira. E é isso. Tá? Muito obrigado a vocês. Falou. Fui. E aproveita o mod.